Se você ama Jesus e tem um minuto para Deus, não despreze essa oração. Eu creio que o Espírito Santo te marcou para mudar o quadro, a realidade de vida que você está enfrentando pela fé. Talvez você esteja sofrendo, enfrentando um deserto, lutas, problemas na sua família, no seu relacionamento, um quadro econômico, financeiro, material, que te desagrada, porque já era para você estar vivendo um tempo de bonança, de prosperidade, de abundância, mas parece que a sua vida virou de cabeça para baixo. Creia, tudo é possível que creia, e muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós vamos ligar a nossa fé em um Deus que é vivo em nome de Jesus. Então, já começa a me seguir, porque nós vamos orar agora. Clica nesse coraçãozinho, coloca o seu primeiro nome aqui, eu faço o seu pedido de oração, tá bom? Pode salvar, porque você vai testemunhar o milagre de Deus pela fé, pai? Aqui encontra filhos amados, Senhor, que te buscam nessa hora. Buscam pelo socorro, pela paz que excede a todo entendimento, porque o Senhor é a luz da manhã, a resposta e a vida, a solução para todos os problemas e lutas que eles estão vivendo, enfrentando, sonda cada coração, pois o Senhor conhece, sabe? Que tem gente no limite, não está mais suportando tanta dor, contrariedade, é doença, é impossibilidade, portas fechadas, seu relacionamento por um fio, briga, ciúme, desavença, contenda, perseguição, opressão, gente caluniando, difamando, falando mal, Senhor, a sua vida está bagunçada, traga harmonia, coloca tudo no seu devido lugar, sua família em ordem, abra portas de oportunidades, de emprego, de negócio, gente que está aguardando essa vaga de concurso, gente que está aguardando o seu marido retornar, voltar, porque deixou ela num momento mais delicado, ela está triste, aos cacos, aos prantos, chorando, ansiosa, deprimida, sem saber o que fazer, dê um direcionamento profético, fala, Senhor, traga essa brisa suave, oh, Deus ministra, traga o bálsamo, a cura, o alívio, Senhor, para esse coração aflito, cheio de incertezas, gente com dúvida, Senhor, deprimida, lança por terra toda a contrariedade, inveja, gente que foi setada por um feitiço, uma macumbaria, um trabalho feito, arriado nas madrugadas, Senhor, para destruir essa vida, mas nós cancelamos, anulamos, todo o poder das trevas, todos os males saem da sua vida, você é livre para vencer, você é livre para abraçar o seu milagre, se prepara para viver um tempo de bonança, de crescimento, de dupla honra, de destaque, de mover sobrenatural, isso renova, Espírito Santo, encoraja o teu povo para um novo tempo, tira, Senhor, esse fardo, essa frustração, essa decepção, essa apatia, tem gente que está cansada, Senhor, e não sai do seu quarto, não se posiciona, não crê como antigamente, eu profetizo que a glória da segunda casa será infinitamente maior do que a da primeira, que o Espírito Santo faça uma obra linda, que Deus abra as janelas nos céus, que a mão do Senhor a partir de hoje venha te cercar, seja toda a sua família amplamente, ricamente guardados, abençoados, iluminados, que haja luz, e que toda treva seja dissipada na sua vida, que Deus venha curar toda a enfermidade pela fé, em nome de Jesus, Senhor, cobre com o teu sangue, faz uma faxina espiritual, abençoa essa casa, guarda a sua entrada, saída, dormir e acordar, abençoa o seu ambiente de trabalho, livra ela da fofoca, da língua caluniadora, difamadora, do mexerico, da fofoca, tem gente que não perde tempo, meu Deus, para manchar a reputação dela, porque o mal quer vê-la na pior, caída, prostada, envergonhada, falida, desempregada, mas eu profetizo uma grandiosa reviravolta na sua vida, sucesso, conquista, realização de sonhos, cumprimento de promessas, sejam tocados pelo próprio Deus agora, na pessoa do Espírito Santo, Ele te visita, faz de novo a todas as coisas, eu sei, talvez você está chorando, você está enfrentando uma situação bem delicada, um conflito interior ou na sua casa, mas Deus é poderoso para realizar, para fazer, em nome de Jesus, mudar a sua vida, a sua história, para melhor, o que eu declaro e profetizo, determino na autoridade que me foi dada, o poder de Deus na sua vida, algo inusitado, inovador, Deus vai criar meios, conexões, vai levantar a gente, vai enviar anjos, o socorro vem sem demora, a provisão, em nome de Jesus, receba esse calor, essa vida, eu sinto Deus, aqui eu estou todo arrepiado, nesse lugar, a glória de Deus, inunda esse ambiente, e é nessa mesma fé, e nesse espírito, que eu declaro, essa glória, e também na sua casa, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, receba vida, e vida com abundância, vida e vida plena, a salvação, aleluia, a mudança necessária, o que você precisa, o haja de Deus, venha se materializar, se manifestar, na sua vida, família, casa, empresa, e todos os seus sonhos, em Deus, venham se tornar uma realidade, pela fé, tudo é possível o que crer, e sem fé é impossível, agradar a Deus, você toma posse, você crer uma oração profética, poderosa, para abençoar a sua vida, só se você crer, e toma posse, escreve aqui, confirma com o seu amém, salva, compartilha esse vídeo, com no mínimo, três pessoas, tá bom? Deus abençoe, toma posse, dessa oração, pela fé.